Fast Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para a nossa Hora da Misericórdia, Terço da Misericórdia, com o estudo do Diário de Santa Faustina. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas, também do Terço da Misericórdia. Vou tomar uma aguinha aqui, enquanto vocês chegam. Vamos ver se o som está bom. A Mata Sofia vai vir lá para a gente. Ótimo, já falaram que está positivo. Então, seja bem-vindo, seja bem-vindo à Hora da Misericórdia, ao vivo. Estamos ao vivo cinco vezes por dia. Rezando com você, Terço da Misericórdia, 10 para as 3, né? Mas estamos rezando também com você, seis da manhã, meio-dia, 18 horas e 21h30. Quatro horários por dia, além do Terço da Misericórdia, é o quinto horário por dia, né? Os outros quatro são a Liturgia das Horas. Liturgia das Horas, que é a liturgia da santificação das horas, recomendada pela Santa Igreja, que os leigos também rezem. Antigamente, lá atrás, no começo da igreja, quem rezava ser nos mosteiros, os padres rezavam. Depois se abriu para os leigos também rezarem, para a santificação das horas. É importante. Queria lembrar que existem pessoas de outras religiões aí que param até sete vezes por dia para rezar. Um tanto lá no seu tempo que é, mas eles param. E a gente também precisa, como católicos, como cristãos, seguidores de Cristo, né? Aprender a separar um tempinho para o Senhor. Eu sei que o dia a dia é corrido, eu sei que às vezes não dá tempo, mas assim, quando dá tempo, a gente não está ao vivo, já foi, mas a gravação fica. Aí você aproveita e reza com a gente assim mesmo, mesmo que não seja ao vivo, de acordo com o horário que você pode, tá certo? Importante é você ter aí a oração sempre com você e a formação também. Formação é importantíssimo, porque sem conhecer a nossa igreja, acontece o que está acontecendo. Tudo naufraga, porque o católico não conhece a sua fé. E aí é a hora que chega qualquer um, fala qualquer coisa, e as pessoas vão na valsa, né? Como falavam antigamente, vão aí achando que está tudo certo, quando está tudo errado. Então, é importante conhecermos nosso Deus para amá-lo mais. Importante conhecer o que Ele quer de nós para seguir os seus mandamentos. E importante conhecer a igreja para a gente não cair na conversa de seitas por aí, tá bom? Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Paróquia Sagrada Faça e Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também da Hora da Misericórdia agora, da Liturgia das Horas e também das celebrações litúrgicas. Hoje teve aí a celebração litúrgica do quinto domingo, depois da Páscoa, com o Dia das Mães, tudo muito bonito, com uma bênção muito bonita, cheio de mães aí participando, a vós também. É uma maravilha, né? Foi nove horas da manhã. Com comunhão espiritual, com indulgência e tudo mais, tá? Como manda o figurino. Aí, se você perdeu, naquele momento você não podia, depois dar uma assistida nos canais aí, tem para você assistir o Encontro com Jesus, que foi às nove horas da manhã, tá bom? Tudo bem. Então, vamos começar com o Diário de Santa Faustina? Diário de Santa Faustina, recomendo muito que você tenha, eu não vendo isso, tá? Não vendo esse livro, mas você pode encontrar na internet. Sempre recomendo, porque é, sim, muito bom para a espiritualidade nossa. Eu sei que ela era religiosa, nós somos leigos, mas muita coisa na sua caminhada espiritual, você vai entender melhor quando você vê a experiência dela. E aí você abstrai também, né? Dá para você abstrair dela para muita coisa. Inclusive, dá para abstrair a situação dela de religiosa para a nossa, que somos uma comunidade de leigos. Na verdade, a paróquia Sagrada Faust Tours, a família Sagrada Faust, se forma uma comunidade de igrejas domésticas, né? Tem aqui a sede da paróquia na capela Sagrada Faust Tours, e aí a paróquia é formada por todas as igrejas domésticas que fazem parte da nossa paróquia. E aí, então, é importante, porque é uma vida que beira a vida religiosa, uma vida de cada vez mais entrega a Deus, cada vez mais entrega na nossa vida ao Senhor. O pessoal, por exemplo, que já é aposentado e não tem outro trabalho, às vezes a pessoa aposenta, mas por necessidade continua trabalhando. Mas assim, o pessoal que, por exemplo, já é aposentado é o tipo da coisa que pode dedicar mais tempo ao Senhor, né? Pode dedicar mais o seu tempo a Deus para evangelizar, para rezar, para acompanhar a paróquia, para estar sempre em oração pelo mundo, pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório. Então, muita coisa do que você vai ler aqui vai fazer sentido para você, para a sua vida também, você vai ver. Bom? Por exemplo, hoje vai fazer muito sentido. Olha só, nós estamos no parágrafo 329, uma situação irritante. No final do retiro de três dias, eu tive uma visão. Estava andando por um caminho acidentado, tropeçando a cada passo, e vi que me acompanhava alguém que teimava em me amparar. Eu não gostava disso, e pedi que se afastasse de mim, porque queria caminhar sozinha, mas a figura que não consegui reconhecer não me largava, nem por um momento. fiquei impaciente com isso, voltei-me para ela e a afastei de mim. Nesse momento, reconheci que essa personagem era a Madre Superiora, e no mesmo momento vi que não era ela, mas sim Jesus, que olhou bem fundo para mim, e deu-me a conhecer como fica magoado, quando eu mesmo, nas mínimas coisas, não procuro cumprir a vontade da Superiora, e ele me disse que é a minha vontade. Pedi perdão ao Senhor e guardei essa advertência no fundo do coração. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quando você lê uma passagem dessa, aparentemente para você não tem sentido, ela é religiosa, tem uma superiora, a Madre Superiora, e aparentemente para você não tem sentido. Mas vamos examinar um pouquinho melhor? É que eu falei, você vai lendo o livro de Santa Faustina, vai estudando, é legal estudar assim, parágrafo por parágrafo, parágrafo, para você entender melhor. E aparentemente parece que, que legal, não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver, justamente por sermos uma comunidade de leigos que estão em busca do Senhor e da salvação, e levando a nossa igreja à frente. Então você veja que ela começa dizendo que ela andava por um caminho acidentado, tropeçando a cada passo. Ela admite que ela estava tropeçando. E aí tem uma pessoa ajudando para ela não cair, e ela não aceita, ela acha irritante aquilo, ela acha que realmente não é por aí, como assim, eu quero ir sozinha, tá certo? É a hora então que ela afasta um pouco a pessoa dela, vê que é amada superiora, e na verdade vê que é Jesus que está amparando na pessoa da amada superiora. Então igreja é assim, igreja tem uma hierarquia, na paróquia Sagrada Fausti Tours também tem hierarquia, e o Senhor me constituiu como pádrico, e daí eu falo as coisas que nem sempre que você gosta de ouvir, mas é para o seu bem. A gente fala as coisas para corrigir, tem gente que não gosta, tem gente que até sai do canal por um tempo, depois volta, tem gente que, ah, puxa, vai procurar em outras paragens, só que procurando em outras paragens, nós temos paroquianos aqui que estão vendo aquele freio lá, por exemplo, que é sede vacante, portanto é excomungado, o que estão fazendo vendo um freio que é excomungado? O que estão fazendo assistindo um mito que também é excomungado, porque afinal das contas é bergoliano? O que estão fazendo atrás dessas pessoas? Tem gente aqui que vai atrás, por exemplo, de pastor, gente, que também não tem nada a ver com a nossa igreja, está fora da igreja, está fora da comunhão da igreja. Aí a gente pega no pé, não fala aquilo que as pessoas gostariam de ouvir, fala aquilo que o Senhor quer que seja falado, e não aquilo exatamente que vai agradar, mas fala para o bem, ampara para o bem, corrige para o bem, pega no pé para o bem, só para o próprio benefício das almas, suas, né, das suas almas, porque é missão, não porque a gente queira pegar no pé e achar bonito pegar no pé de ninguém, é missão, eu não posso não falar, eu tenho que amparar, eu tenho que corrigir, o Senhor me colocou aqui para pegar no pé, para corrigir, para mostrar o caminho, para mostrar para vocês por onde nós vamos, o caminho que o Senhor vai me mostrando, eu também vou mostrando a vocês, não guardo nada, chego aqui e mostro para vocês, e aí então é preciso entender que o Senhor constitui pessoas, justamente para conduzir aqueles pequenos rebanhos, e aqui também é um pequeno rebanho do Senhor, é um pequeno exército, inclusive de nosso Senhor Jesus Cristo, como está no livro do Apocalipse, então, a gente não fala por mal, a gente fala para corrigir, porque no fundo, no fundo, assim, o Senhor quer a sua salvação, Ele quer você no céu, Ele quer você com Ele, e a minha missão aqui, estou trabalhando também, quero estar no céu com o Senhor, assim como você, e o Senhor me colocou aqui, justamente, para poder então, dar essa formação toda, para todos vocês, então vamos juntos, caminhando juntos, saiba que nunca é, por mal, por nada, por mais que o demônio fique na sua orelha, falando abobrinha, tudo errado, mentira dele, na verdade, é sempre pelo bem, e procurando seguir sempre o que o Senhor nos mostra, e exige de nós que a gente faça, tá bom? Então, vamos para o terço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Nesse momento, coloque diante do Senhor misericordioso, as suas necessidades espirituais e materiais, eu coloco o nosso Brasil diante de Jesus misericordioso, pedindo ao Senhor misericórdia, pedindo que ele estenda, esparrame seus raios de misericórdia por todo o território nacional, por todos os brasileiros, tenha piedade do Brasil, que é consagrado Nossa Senhora, Vossa Mãe, Senhor, é Rainha do Brasil, tenha piedade do povo brasileiro, converteie o povo brasileiro, protegei-nos do anticristo, protegei-nos de todos os mares, que a nova ordem mundial está programando contra nós, está planejando junto com o anticristo, o filho do próprio diabo. Também, Senhor, dá seus raios de misericórdia sobre cada um de nós, sobre nossas casas, nossas famílias, nossos parentes, nossos amigos, enfim, sobre cada um de nós, curando nossas feridas espirituais, curando nossas doenças corporais, e também, Senhor, nos dando aquilo que nós precisamos para a nossa caminhada espiritual. Precisamos chegar até o Senhor, precisamos da salvação, precisamos da Vossa misericórdia, sem a qual nós não vamos conseguir. Então, ajudai-nos, estendei vossos raios por todos nós, se esparramando por toda a paróquia Sagrada Fácil de Tours, atingindo a cada um de nós que está rezando o Terço da Misericórdia nesse momento, curando-nos, então, amparando-nos, corrigindo-nos, para que nós possamos ser sempre só Teus, sempre confiando muito em Vós. Coloque suas intenções diante de Jesus Misericordioso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois Vós entre as mulheres, bendita é o fruto do Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diretíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, pela Sua dolorosa paixão. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de Vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela Sua dolorosa paixão. 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de Vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela Sua dolorosa paixão. 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de Vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, Pela Sua dolorosa paixão. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de Vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela Sua dolorosa paixão. 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 Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro, ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, nós confiamos em vós, Jesus, eu confio em vós, Jesus, nós confiamos em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bom, meus irmãos e minhas irmãs, terminamos o Terço da Misericórdia de hoje, agora às seis da tarde estaremos de volta com a hora do Terço e a liturgia das ordens, orações de reparação, as ofensas contra Jesus também, nosso Deus, Nossa Senhora. E depois, às 21h30, terminamos o dia justamente com a oração final, oração do fim da noite, tá bom? Muito obrigado por estarem conosco. Boa e santa tarde a todos vocês. Deus os abençoe e salve Maria Puríssima, paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor.